Reconheço, Senhor, que sou falho Tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como queres, nem como Tu queres, meu Deus Eu vencei Eu quisera ser puro e mais santo Os meus pensamentos e atos mudaram Mas às vezes eu sei que Tu sabes, Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber Pelo que Tu fizesses na cruz Me aceitas assim como sou Oh, amado e sublime, Jesus Reconheço que oro tão pouco E quando preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo Envolvido no tempo Que a vida me dá Onde esqueço de ler a palavra Que é doce, mas pura que o mel Reconheço o quanto estou longe De ser o que queres, meu Deus Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber Pelo que Tu fizesses na cruz Me aceitas assim como sou Oh, amado e sublime, Jesus Oh, amado e sublime, Jesus